As lendas. Sério? Por que você acha que estamos aqui? Achei que fosse um bom lugar para o acampamento. Que era estratégico. Mas o objetivo principal é trazer as lendas agora. Tenho uma missão, bebê tigre. Tá. Não se esquece das três máximas da guerrilha. Fique sempre em movimento. Que é de... Milagre. Eu não acho inteligente negar o pedido de ajuda. Eu não acho. E aí Não, não, não. Ah! 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 Bebê tigre, como é que tá indo com os suprimentos médicos? Tô cuidando disso. Não adia o que cê pode fazer hoje, porque amanhã pode virar ontem, e aí já é tarde demais. Cê tá precisando de um cochilo, grandão. Preciso de ajuda! Olha você! Bora, né? Bem aqui. Tchau. 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 Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?